8,50 no meio. Vamos começar a leitura. Tem assim, Nina, Nita, recebeu 946 pelos, ó, 946 pelos, né, para sua coleção. Então, quer dar ainda 150 para sua irmã e 85 para sua família. Com quantos ela vai ficar? Gente, a subtração, você tem que fazer subtração por subtração. Diferentemente da adição, que você pode colocar três números e somar, a subtração não dá certo, tá bom? Você tem que subtrair um número. E a tia tá fazendo a atividade de onde que a tia passou? Ou tá fazendo a questão 10? Quarta-feira, eu tô fazendo a 10 da de quarta-feira, a última questão. Não, que eu não, deu tempo eu concluir. Tem assim, ó, 946 menos 85. Não, primeiro é o quê? Menos 150. Primeiro, vamos colocar 150, porque veio o primeiro, tá certo? Primeiro, vou colocar de 150, que é a décima questão, ó. Viu? 150, tá bom? Aí depois tem o fim. Vou baixar o 6, porque o 6 tá aí em cima. Não posso tirar 5 de 4, tenho que pedir uma emprestada, que vai ficar 8. 5 para 11, ou 5 para 14 é 9. E 8 menos 1, 7. Ela ficou com 796, é o quê? Seus, né? Mas só que ela ainda deu 85. Vou pegar o 796 menos o 85. Vou subtrair de novo. Por quê? Porque ela deu 150 à mãe, depois ela ficou com 796 e deu mais 150, ou... E deu mais 85 à sua amiga. Vamos colocar, vamos subtrair. Aqui vai ficar 1, 1, 7. Ela ficou com 711 pelos, ó. Ela ficou... Ela ficou... Com 711 pelos. Pronto. Viu? Corre aí, João, hein, que eu vou já apagar. Tia. Oi. Tia, aquela escondia que a tia passou ontem, era a continuação da... Podia ser a continuação daqui, viu? Posso apagar? Posso apagar ou não? Posso apagar, gente? Vou começar a leitura da atividade de ontem, tá certo? Tem assim, ó. Vou colocar... Aqui, ó. Vou colocar primeiro. E a atividade aqui é a atividade do dia 1º do 10, tá certo? Essa atividade a gente já passou ontem, dia 1º do 10. Aí tem a clube. Beto fez 4 dezenas e meio. Gente, a gente tem que começar, pelo menos, sabendo que é uma dezena. Eu sei que uma dezena vale 10, né? E eu sei que a metade de uma dezena é 5, pronto, né? Eu faço isso aqui pra eu me organizar. Tem assim. Beto fez 4 dezenas e meio. Então, ele fez 4 vezes 10, que é 40, mais 5, que é igual a quê? 5 por quê? Porque a metade de 10 e 5, é 5. E foram 4 dezenas e meio. Aqui vai ficar 45, né? Num jogo. E Tonico fez uma dezena e meia. Então, se ele fez uma dezena e meia, ele fez 10, mais 5, que é 15, né? Agora, eu vou somar o 45, que foi a quantidade de pontos que Beto fez, né? Com o 15, que é a quantidade de pontos que Tonico fez. Oi. A tia, pode fazer a 10, porque a internet caiu aqui. A 2? A 10, porque a internet caiu. Aí eu vou terminar e eu volto. Quando eu terminar, eu volto, tá certo? Ou então, depois você assiste o vídeo no YouTube. Gente, os vídeos estão no YouTube. Você pode procurar lá no canal BLV, que estão todos. Quando eu terminar aqui, aí você me lembra que eu volto. Viu? Aí, como é que você vai fazer aqui? Você vai pegar o 45, que é o total de pontos do Beto. Com o 15, que é o total de pontos de Tonico. Agora, vamos somar. 5 mais 5, 10. Vai 1. 4. 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. Os dois juntos fizeram 60 pontos. Os dois juntos fizeram, ó. 60 pontos, viu? Os dois... Fizeram 60 pontos, tá bem? Corrijam, ó. Os dois... Tia, uma dezena e meia é 15? Uma dezena e meia é 15? É, uma dezena e meia é 15. Porque uma dezena é 10 e a metade de 10 é 5. Então, você soma o 10 de uma dezena, mais a metade do 10, que é 5, que dá 15. Tia... Oi. Tia, quando é que a tia passou ontem? É a continuação? Isso aqui, eu coloquei a questão 1, tá certo? Mas você pode colocar a questão 1, porque é o mesmo assunto. Posso apagar? Ou tem alguém copiando? Pode apagar, tia. Posso apagar? Posso? Pode. Pode. Pronto. Vou colocar aqui a 2. Vou fazer a leitura. Tem assim. Luciana tem 9 dezenas de figurinhas amarelas. 9 dezenas. Uma dezena. Uma dezena é 10. E 9 dezenas é o quê? 90. Tá certo? Ó. Uma dezena é 10. E 9 dezenas é 90. Por que que é 90? Porque é o quê? 9 vezes 10, que é igual a 90. Tá certo? Pronto. Luciana tem 9 dezenas de figurinhas amarelas. 7 dezenas de figurinhas verdes. 7 dezenas é 7 vezes 10, que é igual a 70. Pronto. Com quantas figurinhas? Com quantas figurinhas de cada cor Luciana ficou? Gente, vou colocar aqui a resposta. A primeira é a amarela, né? Pronto. A amarela. A amarela. Ela tem 90 figurinhas. Tá certo? Deixa eu apagar aqui. Tá melhor pra vocês entenderem. Mas façam esses cálculosinhos. Viu? Quando eles querem 10 dezenas ou 9 dezenas, eu multiplico 10 pelo número. 9 figurinhas. E aqui, a verde. A verde são 70. 70 figurinhas. Viu? Corrijam aí, ó. A amarela, ela tem 90 figurinhas. E a verde, ela tem 70 figurinhas. Tá certo? Tia, depois a tia pode ir fazer a 10 e a 1, porque... Porque a minha tia, ela foi pra batulha, então ela só fica me ligando na hora da aula. Se der tempo, eu faço. Mas diga a ela que não ligue, tá certo? Diga a ela que não ligue, que você tá perdendo a aula. É a tia, a minha tia, que é a irmã da minha mãe, mas eu já disse a ela. Viu? Não fique ligando, você tá perdendo a aula. Viu? Aqui, ó. Vou começar. Posso apagar? Ainda não. Pode. Vou fazer silêncio. Tinha resposta só assim? É, 90 figurinhas, porque ele quer saber quantas figurinhas de cada ele tem. Ele não tá se perguntando quantas figurinhas juntas, o total, não. Ele quer saber quantas figurinhas amarelas ele tem, e ele quer saber quantas figurinhas verdes ele tem, tá certo? Ô, tia, o nome de cima é amarelo? É, amarelo, aqui, ó. Tia, o nome de cima é amarelo. Se alguém tá funcionando. Tá certo. Posso apagar, Maria Clara? Pode. Mas, tia, pode botar o nome, sua figura? Pode. Viu, pode? Olha, terceira. Vou começar a leitura da terceira. Papai comprou três dezenas e meia de refrigerante, ó. Uma dezena é dez, e três dezenas é três vezes dez, que é igual a trinta. E eu disse que a metade de dez, quando ele tem três dezenas e meia, esse meia é a metade de uma dezena que é cinco, viu? Trinta mais cinco, que é igual a trinta e cinco, tá certo? E mamãe comprou o triplo. Então, se ela comprou o triplo, eu tenho que pegar o trinta e cinco e multiplicar por três. Vamos fazer a multiplicação. Três vezes cinco, quinze. Eu deixo cinco e elevo um. Três vezes três, nove. E um, dez. Vamos ver. Quantos refrigerantes mamãe comprou? Viu, ó? Cento e cinco, tá certo, ó? Cento e cinco refrigerantes. Cento e cinco refrigerantes. Corrijam. Pronto, tia. Não apaga, não, tia. Pode apagar, tia. Não, apaga, não, tia. Maria, claro, copia só o cálculo. Preciso copiar isso aqui, não. Isso aqui é só explicação. Eu sei. Vou apagar, viu? Certo, Maria Clara? Pode apagar, tia. Tia, ó. Quarta questão. Tem assim, ó. Titia comprou três dezenas e meia de refrigerante e mamãe comprou o dobro dessa quantia. Se ela comprou três dezenas e meia, ela comprou três vezes dez, que é igual a trinta. Ainda comprou mais cinco. Por quê? Porque cinco é a metade de dez. Ficou o quê? Trinta e cinco, né? Tia. Quantos? Oi. Quantos? São duas centenas e meia. É duas o quê? Centenas. São duas centenas e meia. Há quatro, né? Eu copiei errado aqui, mãe. É. Duas centenas e meia, né? Ah, tá certo. São duas centenas. Então, aqui, uma centena. Obrigada. É cem. E duas centenas e meia é o quê? De nada, tia. Duas vezes cem. Mais o quê? Gente, quanto é a metade de cem? A metade de cem é o quê? Cinquenta. Cinquenta. Então, é o quê? Duas vezes cem. Duas vezes cem, que é duzentos. Vou colocar aqui embaixo. Não sei, não consegue ver. Duzentos mais cinquenta, porque cinquenta é a metade de cem. Então, aqui fica o quê? Duzentos e cinquenta. Quem comprou? Mamãe comprou o dobro dessa quantia, não é? Aí, então, eu vou fazer o quê? Duzentos e cinquenta vezes dois. Vamos começar a nossa multiplicação. Duas vezes zero, zero. Duas vezes cinco, dez. Duas vezes dois, quatro. E um, cinco. Viu? Quantos docinhos as duas compraram? Compraram juntas quantos? Quinhentos docinhos, não foi? Não, gente. Calma aí. Quantos docinhos as duas compraram? Tia comprou três centenas e meia. Agora, eu vou pegar o quê? A mamãe, só a mamãe comprou o dobro dessa quantia aqui, não foi? Agora, eu vou pegar o quê? Quinhentos. A tia me comprou mais duzentos e cinquenta, que é igual ao quê? Sete centos e cinquenta. Por que que são duas contas? Se a tia explicar, porque depois tu prestou atenção na leitura final. E, ó. Ela disse que comprou duas centenas e meia, não foi? Então, ela comprou o quê? Duzentos e cinquenta. E a mãe comprou o dobro. Então, a mãe comprou quinhentas. Só a mãe comprou quinhentos doces. E ele quer saber o total das duas juntas, quantos compraram. Quanto comprou a mamãe e quanto comprou a titia. Então, eu vou pegar o resultado aqui da mamãe e somar com os duzentos e doces que a titia comprou também. Então, foi porque o total, as duas compraram, setecentos e cinquenta doces. Tá certo? Copinha aí. Tia, tem que fazer as duas contas ou só uma? Tia, tem que fazer as duas contas. Porque aqui é o total de contas. É o total de doces que a mamãe comprou. E aqui é o total de doces que as duas compraram. Não apaga agora não, porque eu não sabia que era pra fazer as duas contas. Eu também não tinha muito tocado, tia. Desculpa aí. Não, não é pra pedir desculpa, não. Viu? Que a tia também leu, depois a tia achou. A tia leu, quando a tia leu. Antes da tia passar os programas pra vocês, a tia lê antes, tá certo? Pra saber se não é muito difícil. Pra vocês não estarem muito avançados pra vocês. Mas agora que a tia leu direitinho, que a tia percebeu. Viu? Que a imagem tava meio ruim, né? Só fica quando vocês disserem ok, a tia paga. Não falta dez minutos. Gente, atividade de casa. Vocês vão copiar uma explicação sobre sistema monetário, tá certo? Uma explicação só sobre sistema monetário. Sobre o dinheiro, o valor do dinheiro. Como surgiu, tá certo? Tudo bem direitinho. Vocês anotem no caderno, tá bom? Viu? Aí segunda-feira a gente começa a assistir ontem monetário e passa a semana praticamente toda só com ele, tá bom? Pronto, tia. Pode apagar? Tia, não tem a resposta, não tem não. Elas compraram 750 doces. Pode apagar, tia. Agora não. Calma aí, pois faça. Elas compraram 750 doces. Pode apagar. Posso apagar? Todo mundo já fez? Aqui, vou ler a última. Tem assim. Papai comprou uma dúzia de laranjas. Doze. Meia dúzia de abacaxi. Seis. E duas dúzias de bananas. Então, só pra saber quantas foram as bananas, eu vou pegar doze vezes dois, que é vinte e quatro. Comprou vinte e quatro bananas. Vou colocar aqui, ó. Agora eu vou somar. Dez, doze, vai um, quatro. Ele comprou ao todo quarenta e duas frutas. Comprou quarenta e duas frutas, viu? Comprou quarenta e duas frutas. Tia, às vezes eu demoro pedir pra pagar, porque eu faço assim bem direitinho pra quando eu te afusar o visto. Tá certo. Olha aqui, viu? Quarenta e duas frutas, tá certo? Aí eu vou voltar agora pra primeira. Fazer a continha da primeira. Posso apagar, Maria? Pode apagar. Agora não. Posso ou não? Não ouvi. Agora não. Tá. Não ouvi. Tia, a resposta é quarenta e duas frutas. É, a resposta é quarenta e duas frutas. Pode apagar. Aí é que tem assim, ó. Desse jeito aqui. Vou voltar a primeira, viu, Maria? Tem assim, quatro dezenas e meia. É quarenta e cinco. É a dez, tia. A dez? Ah, e a dez passada, né? Ah, e a dez passada, né? Pergunta que é pra fazer a dez aqui e a um. Ah, ok. Desculpa, eu perdi até a folha já. Aqui. Aqui. A dez é novecentos e quarenta e seis selos. E deu cento e cinquenta, não foi? Seis. Nove. Sete, né? Aí setecentos e noventa e seis menos oitenta e cinco. Um, um, sete. Pronto. Copie aí. Se você tiver, Maria Cláudia, se tiver terminado de copiar, você avisa pra eu fazer a outra. Um, sete. Tia, e a resposta? Ela ficou com 711 selos. Ela ficou com 711 selos. Ela ficou com 711 selos. Tia, eu não decorei muito. Qual é a resposta? Ela ficou com 711 selos. Pode fazer a outra. Ó, o Beto fez 4 dezenas e meia. E o outro fez 5. Não foi? Aí vamos somar. Os dois juntos, né? Pronto. Aí aqui vai ficar o quê? 5 mais 5, 10. Vai uns 60 pontos. Viu? Coloca 60 pontos. Basta colocar 60 pontos, tá certo? Gente, já vamos preparando aí o caderninho de vocês. Vamos fazer um ditado de números. Faz muito tempo que a gente não faz ditado, tá certo? Vamos trabalhar o TVL. Coloquem aí matemática numa folha. Numa folha em branco. A próxima folha, coloquem. Então, embaixo, onde tiver espaço. Coloquem matemática e a data de hoje. Hoje não é 1, não. Estão 2 já. Ó, 2 do 10. Coloquem matemática. 2 do 10 e a palavra ditado. Somente isso. Ditado. Viu? Ditado. Você vai fazer um ditado. Pelo menos com 3 números com vocês. Faz tempo que a gente não trabalha. Pode apagar, tia. Quando a gente não pratica, a gente acaba esquecendo com o tempo, tá certo? Primeiro número é assim, ó. Vocês vão... Não precisa copiar aqui, não, tá certo? Que eu vou escrever aqui. Basta só colocar aqui. Peraí, meu chichão. Ainda não, tio. Eu não quero que vocês copiem o que eu vou copiar aqui. Eu quero só que vocês coloquem o número em algarismo, tá certo? Pronto? Não, agora não, tia. Tem que botar a data, tia. Tem que botar a data. 2 do 10. Matemática, 2 do 10. Pronto? Vou começar o primeiro número. Tem assim. Ó, vou colocar o primeiro número aqui, ó. Uma unidade de milhar mais nove centenas mais uma dezena. Que número é esse? Coloquem aí no chat. Uma unidade de milhar. Não, eu quero botar só o número pra escrever. Não, o número. Não quero escrito por extenso, não. Eu quero o número. Eu quero que vocês coloquem uma... Uma unidade de milhar, nove centenas e uma dezena. Desliguem o microfone. Pronto. 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 A gente é pra escrever o número ou é pra... O número. A moça vai escrever o número assim, ó. Desse jeito aqui. É o número. Não quero o número por extenso. Eu quero o número. Aqui, ó. Coloquem aí que a tia não viu. Coloquem de novo. A tia não viu. Pronto. Muito bem. Mil novecentos e dez. A tia diz que quando a casa, ela não vinha... Gente, às vezes o número pode vir mostrando a casa e às vezes ele não mostra a casa. Às vezes tem assim, uma unidade de milhar e uma dezena. Vocês têm que, por obrigação, preencher aquela casa que não está dizendo com um zero. Vou colocar só mais um número, porque já tem mais um número aqui, ó. Então, uma unidade de milhar mais nove centenas mais uma unidade. Viu? Uma unidade de milhar mais nove centenas mais uma unidade. Que número é? Uma unidade de milhar, nove centenas... Ok, o M, desculpa. Nove centenas... I. I. Nove centenas, gente. Vocês estão colocando nove na centena, não. Pronto. Desse jeito. Tia. Ah, tia, pode falar a resposta da... Da quinta. Dizem. Não. Depois eu falo. Não vou voltar agora mais não, viu, Maria? Claro, eu já vou sair de sala. Você tem que prestar atenção, viu? Não vou voltar mais não. Não, eu estou dizendo a resposta. Que a resposta não fez que eu ia perguntar. Mas agora eu vou ter que sair de sala. Depois eu... Se você me lembre, na próxima aula, segunda-feira, que eu digo de novo. Eu vou sair de sala, gente. Ó, segunda-feira eu volto. Viu? Leia a questão que você sabe. Qual é a resposta. Viu? Eu vou sair de sala e eu volto na segunda-feira, tá certo? Com o sistema monetário, tá bom? A gente vai explicar. Eu vou explicar bem direitinho. O que você pode dizer? O que? A resposta. O que? Tá aqui, ó. H... Hã? Da que a menina pediu. Da que a menina pediu. Tem assim, ó. A menina... Ela ficou com quantos? 750, não foi? É? 940 selos. Porque eu não tenho respondido aqui. Eu respondo só na roda. 42! Pronto. Diga a resposta. Qual foi? Comprou 42... Frutas. Comprou 42 frutas. Gente, vocês têm... Quando vocês estiverem na aula, vocês não podem estar olhando para os lados, não. Quando vocês estiverem na aula, não querem ser chata, não. Porque a gente, quando tá assistindo uma coisa, a gente não tá assistindo aquilo, prestem atenção. Se você tá com o celular na mão, você não pode dizer assim, tia, fala, porque eu não prestei atenção. Não existe isso, não. Não é querendo ser chata, não. Se eu tô aqui, eu preparo essa aula, eu tenho todo o prazer de dar essa aula, de pesquisar de tudo, você também tem a sua obrigação de prestar atenção. Preste atenção. Vou aproximar, porque já tô atrasada. Tchau. Até segunda. Tchau, tia. 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 Obrigado.